Boa noite. Apesar de todas as campanhas de conscientização, muitos brasileiros ainda não se deram conta da importância de combater o Aedes aegypti. O mosquito transmissor da dengue, que também é responsável pela transmissão do vírus da febre zika e chikungunya, e agora pode transmitir a febre amarela nos centros urbanos. O Frente a Frente de hoje conversa sobre este mosquito e as doenças que transmite com o infectologista Cláudio Stadnik, da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Também participam do programa de hoje as jornalistas Maurem Xavier, repórter do Correio do Povo, e Flávia Marrone, da Solar Comunicação Digital. Dr. Cláudio, boa noite. Obrigado pela presença aqui no programa. Boa noite. Dr. Cláudio, vamos começar falando sobre febre amarela, que é o assunto do momento. Há motivo mesmo para preocupação, principalmente aqui no sul do país? É, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que sempre ocorreram casos de febre amarela. Todo ano ocorrem casos de febre amarela no Brasil. O que está acontecendo, e através de um monitoramento grande que está se fazendo, é que a gente identificou que esse número de casos aumentou importantemente neste último ano. Esses casos normalmente acontecem de dezembro até maio, é quando acontece o pico de febre amarela, só que o número de casos que já aconteceu este ano já supera o dos últimos 10 anos. Isso nos chama a atenção e nos traz algumas preocupações. Não ainda chamando isso de uma epidemia, mas já nos preocupando sobre o que pode acontecer a seguir. Para ficar claro, o Aedes aegypti não é o único vetor da doença. Não, é importante a gente salientar que a febre amarela pode ter uma transmissão silvestre e uma transmissão urbana. A transmissão silvestre, ela acontece, ocorre e vai continuar acontecendo, porque a gente não consegue acabar com os mosquitos das matas. Então, isso vai continuar acontecendo. O que a gente pode controlar é a transmissão da febre amarela urbana, que é muito mais impactante do ponto de vista epidemiológico para as pessoas. É de muito mais risco, a gente vai ter muito mais pessoas com a doença em si. Então, a gente sempre tenta controlar a transmissão urbana da febre amarela. Não são doenças diferentes, veja bem, a evolução delas é muito parecida. Só que se ocorre a transmissão urbana, nós vamos ter muito mais pessoas suscetíveis, expostas ao vírus. E isso faz com que nos traga preocupações nesta transmissão. Doutor, desculpa interromper, mas aproveitando, como é possível controlar essa transmissão na área urbana, já que ela não é o modelo mais comum, mais natural? Isso, justamente pelas características de quem transmite a doença urbana e quem transmite a doença silvestre. A doença silvestre é transmitida geralmente por um mosquito chamado hemagogo, com algumas características de ficar perto de rios e tal. Já dentro das cidades, quem vai transmitir a febre amarela é o Aedes aegypti. E o Aedes aegypti tem maneiras de controle, a gente tem capacidade de ter algum controle sobre ele. Então, se a gente controlar o Aedes aegypti, a gente pode vir a controlar e diminuir os efeitos da febre amarela em cidades. E a questão da vacinação, porque é uma doença que tem vacina. Essa grande procura agora das pessoas, uma vez que a pessoa já se vacinou, pode ficar tranquila? Nós temos que tomar alguns cuidados com a vacina de febre amarela, apesar dela ter 95% de eficácia. Basta uma dose. O Ministério da Saúde recomenda uma segunda dose, 10 anos depois, apenas por precaução. Mas, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde recomenda apenas uma dose. Com uma dose, fica-se protegido da febre amarela para o resto da vida em 95% dos casos. Ou seja, é uma vacina altamente eficaz e que funciona muito bem. O problema é que ela é feita de um vírus vivo, atenuado. Então, a gente pega esse vírus, deixa ele com menos efeitos, com menos capacidade de agressão ao organismo e a gente injeta uma certa quantidade desse vírus. Isso faz com que algumas pessoas, com algumas doenças ou algumas características da vida, possam sofrer da doença por causa da vacina. Quais são essas características, ou melhor, para quem não é recomendável fazer a vacinação? Eu sempre digo que o ideal seria que se consultasse antes de fazer com algum médico, consultar com algum médico antes de fazer. Porque são tantos detalhes, às vezes, que fica difícil de listar, assim, facilmente para as pessoas. Mas, de uma maneira geral, gestantes não podem receber. Então, qualquer risco de estar gestante, às vezes, é muito fácil. Quando a gestante está no segundo trimestre de gestação, todo mundo sabe. Agora, gestante no primeiro trimestre, muitas vezes, não sabe que está grávida. Então, tem que tomar alguns cuidados quanto a isso. Pessoas com imunodeficiências, que têm a imunidade diminuída por qualquer motivo, seja ele por um outro vírus, como HIV, por exemplo, ou seja ele por medicamentos que a pessoa use, como transplantes, pacientes transplantados usam medicamentos que diminuem as defesas, não podem receber essa vacina, porque a chance deles desenvolverem a doença vacinal é muito grande. E existem algumas outras doenças que podem facilitar, qualquer doença que diminua a imunidade da pessoa pode facilitar e que isso aconteça. Então, pessoas com mais de 60 anos, a gente sempre recomenda que sejam muito bem avaliadas, porque é muito comum haverem comorbidades em pessoas com mais de 60 anos, diabetes, por exemplo. Então, tem todos uns cuidados que não é tão simples, assim, de se determinar, mas que devem ser feitos principalmente com a vacina de febre amarela. Que é diferente de outras vacinas, por exemplo, que não são de vírus vivo e que normalmente não têm essa capacidade de promover doença. A de influenza, por exemplo, a vacina de gripe, não tem essa capacidade. Então, pode ser dado de uma maneira mais disseminada na população, sem grandes riscos, não a de febre amarela. Inclusive, ela pode ter alguns efeitos colaterais. Pode, pode ter alguns efeitos colaterais. É uma raridade que aconteça esses efeitos colaterais. A gente tem mais ou menos um efeito colateral a cada 250 mil aplicações. Isso é bastante raro. Mas é claro que se a gente disseminar essa informação no Brasil, por exemplo, se as pessoas se assustarem e começarem todo mundo a fazer a vacina, nós vamos ter milhões de pessoas vacinadas e, obviamente, nós vamos encontrar efeitos colaterais em algumas delas. Doutora, uma questão em relação, até não é mais tanto em relação à vacinação, mas dos sintomas. Normalmente, quando aparece alguma doença, uma preocupação muito grande é saber se tu tens essa doença por meio de alguns sintomas. O que parece é que os da febre amarela são muito similares à de outras doenças, o que fica meio difícil para as pessoas saberem se estão com sintomas e acabar indo para o posto de saúde ou indo para a rede de saúde que já está sobrecarregada por causa de outras doenças. Qual o melhor cuidado ou melhor orientação para as pessoas em relação aos sintomas, principalmente? Acho que é importante entender como funciona a febre amarela no geral. De todas as pessoas que pegam o vírus, mais ou menos metade praticamente não vai apresentar sintomas. Vão ser assintomáticas. Talvez tenham um pouquinho de febre, que talvez nem sintam, vão deixar passar. Essas pessoas provavelmente nem vão se dar conta e vão passar desapercebidas. Às vezes a gente fala com o paciente, o senhor já teve febre amarela? Mas como eu nunca nem vi. Sim, metade das pessoas não tem nenhum sintoma. A outra metade tem sintomas que normalmente, e isso que atrapalha um pouco a situação, são sintomas de uma síndrome febril, gripe, como se fosse uma gripe. Principal característica, febre. E febre alta de início súbito. E uma coisa que eu gosto de ressaltar sempre, para a gente pensar nessas outras doenças, febre sem sintomas respiratórios. Ou seja, sem dor de garganta, sem tosse. Febre que se prolonga dois dias, três dias, e não começou o quadro respiratório, essa é a pessoa que normalmente tem que começar a se preocupar e deve consultar. porque é a partir daí que a gente identifica essas outras doenças por esses outros vírus, que não são vírus respiratórios. Quais são os vírus de pessoas mais vulneráveis, né? Já que 50% das pessoas que têm a febre amarela vão ter sintomas, quais são aquelas que têm maiores riscos? Pessoas que têm comorbidades que diminuam as defesas, o mesmo que vale para a vacina, vale para a doença, no sentido de gravidade de doença. Mas também depende de vários outros fatores, inóculo, criança pequena. Inóculo, quando eu digo inóculo, é a quantidade de vírus que o mosquito implanta dentro da pessoa. Não é toda picada de mosquito que transmite a febre amarela. O vírus pode ter a febre amarela e pica alguém. Não é 100% dessas pessoas picadas que pegam a doença. É em torno de 70%. É um pouco diferente, por exemplo, para o Aedes aegypti em relação à dengue e zika, que é em torno de 40%. Então, a capacidade do mosquito transmitir a febre amarela é até um pouco maior. E a febre amarela, por si só, é uma doença mais grave. É uma doença com maior taxa de mortalidade. Voltando àquilo que eu estava falando. Daqueles 50% de pessoas que têm sintomas, aproximadamente somente 20 fazem a doença completa. E a doença completa, depois de 2, 3 dias de febre alta, dores no corpo, mal-estar, pode ter um pouco de dor de cabeça, náuseas. Depois de uns 3, 4 dias, o vírus começa, começa a atingir o fígado. E o fígado começa a demonstrar os sintomas relacionados a isso. E o maior sintoma, ou o mais aparente, é o amarelão ou icterícia. Então, por isso que é febre amarela. Geralmente, lá pelo quinto, sexto dia, a pessoa fica amarela também, além da febre. Esses 20% de pessoas que fazem a doença completa têm uma mortalidade de 40% a 50%. Então, é bem alta. É bem alta para quando faz a doença completa. Que é totalmente diferente de dengue, que também tem uma certa mortalidade, mas não tanto assim. E que é totalmente diferente de chikungunya e zika, que praticamente não tem mortalidade associada. Doutor, só voltando um pouquinho lá para o início da primeira pergunta, em relação à endemia aqui no sul do país e à circulação do vírus, tem relação quanto à circulação urbana e circulação silvestre, eles se relacionam? E como é que acontece a circulação urbana? Essa é a nossa preocupação, de que tenha uma relação até mais íntima. A gente sabe que quando a circulação silvestre começar a acontecer próxima das cidades, a gente corre o risco de que passe a infectar os mosquitos de dentro da cidade e os mosquitos de dentro da cidade passem a contaminar outras pessoas. Na verdade, é muito simples. O mosquito pega o vírus quando ele pica alguém com o vírus. Ou alguém, uma pessoa, ou um primata. E aí, depois que ele adquire o vírus, ele fica o resto da vida com o vírus. Da vida do mosquito. E não só isso, ele transmite o vírus para os ovinhos dele. Então, ele passa o vírus para a sua nova geração. E isso faz com que o vírus comece a se disseminar e comece a atuar. Ou seja, pode haver, tanto por proximidade, como hoje em dia e bastante frequente, com a facilidade que as pessoas têm de viajar, de pegar um avião e no dia seguinte estar em outro lugar, de alguém pegar o vírus, não apresentar ainda os sintomas, viajar e levar esse vírus para a sua cidade. Então, isso pode acontecer também. Então, é claro que existe uma relação do que estiver acontecendo na área silvestre e a capacidade de entrar na área urbana. Interessante, eu estava lendo sobre a história de febre amarela dos anos 30, que foi o último, entre 35 e 42, foi o último grande pico de febre amarela em cidades. Depois disso, a gente não teve mais febre amarela em cidades. E o interessante, tem um mapa de uma publicação do Instituto Butantan, mostrando que os primeiros casos, lá nos anos 30, começaram a surgir em Minas Gerais. E aí ele foi circulando para Espírito Santo. E depois houve a disseminação para as cidades. Ou seja, se a gente relacionar com o que está acontecendo hoje, até é bem parecido. Então, a gente sim corre o risco da entrada desse vírus a nível urbano. E por que nessa região? E não em outras? Essa região tem as características principalmente de calor e umidade e do tipo de mata, principalmente a mata atlântica, que facilita muito a proliferação do mosquito. O mosquito também reage a essa sazonalidade, ou esse período do ano em que mais tem a doença, tem a ver também com o mosquito. É quando ele mais se procria, é quando ele está mais ativo, ele põe mais ovos, ele precisa de mais sangue. O sangue normalmente é só as fêmeas que picam, justamente para darem proteína para esses ovos que elas vão depositar depois. Então, a região é muito, digamos assim, em termos de temperatura, umidade, muito facilitada. O que para a região sul não é tão difícil. E aí, voltando à tua pergunta, Vitor, a região sul é um pouco mais fria, não tem tanta essa área assim, mas o ambiente tem mudado. A gente tem tido invernos e verões mais quentes aqui no sul. Mais chuvosos. Mais chuvosos. E isso, nos últimos, vamos dizer assim, 30 anos. Eu me lembro que quando eu era criança, a gente passava muito frio. Hoje, praticamente, a gente não tem tanto frio no nosso inverno. Isso provavelmente tem alguma relação com a chance deste vírus e deste mosquito transmitir esse vírus mais próximo de nós no Rio Grande do Sul. Tanto que lá em 2009, 2010, nós chegamos bem próximos de Porto Alegre. Tivemos vários casos no Rio Grande do Sul. E coisa que 50 anos antes não havia. Então, essa mudança climática provavelmente tem alguma sucessão. Essas condições climáticas, elas também entregam um conjunto de ações ou de fatores para nós estarmos tendo esse surto depois de quase um século na área urbana? É difícil a gente colocar um culpado especificamente. Eu acho que é uma série de fatores que vêm se somando com o passar do tempo. Não só a mudança climática, mas olha a densidade populacional também que a gente tem nos dias de hoje. Totalmente diferente de 50 anos atrás. A multiplicação da população tem sido muito mais acirrada do que 50 anos atrás. Então, a gente acaba tendo mais gente exposta, mais próxima. Enfim, eu acho que é uma série de fatores, não é um só fator. Agora, em relação a essa questão da circulação silvestre e urbana do vírus, acho que é bom a gente falar um pouquinho sobre a situação do nosso bugio, né, doutor? Porque, na verdade, o bugio, até onde eu sei, ele é, na verdade, um indicador. Ele é um protetor da possibilidade de presença do vírus da febre amarela. Não necessariamente ele é um causador, responsável pela circulação do vírus. E depois as pessoas confundem isso aí. Sim, é verdade, bem importante isso. Na verdade, o bugio é uma vítima. E eles, os primatas, morrem, tem uma mortalidade muito maior até do que os seres humanos. Então, justamente por isso, eles são bons marcadores para saber a densidade ou a intensidade que a doença está ocorrendo na área silvestre. Então, na verdade, eles nos ajudam. É importante não colocar a culpa nele. Não é ele que transmite a verdade. E, pelo contrário, eles estão nos servindo para que a gente possa justamente o que está acontecendo agora. Tomar essas medidas, identificar o maior número de casos, saber onde existe mais risco, onde existe menos risco. A vigilância tem todo um programa de acompanhamento de mortalidade desses primatas, justamente para sabermos onde o vírus está ocorrendo e em que proximidades. Isso pode nos ajudar muito no sentido de quem define as políticas públicas, mandar mais vacinas, por exemplo, para determinada região, produzir mais vacina, porque tudo isso tem que ser planejado com uma certa antecedência. Não tem vacina na gaveta para a gente usar, a gente geralmente é uma coisa mais ou menos de acordo com a demanda. Agora, é diferente do Zika, quando ocorreu todo esse surto, a gente sabe que a febre amarela tem a vacina. Então, a gente, na verdade, está brigando com uma doença que a gente poderia prevenir, né? Ou é muito difícil? Bom, sim, é um tanto difícil, justamente por essa característica de acontecer em matas, a gente não consegue controlar a disseminação da doença nas matas. Eu digo levar vacina até essa população. Claro. Nesse sentido, a gente teria como... E a gente pode prevenir, evitar que a gente tenha um determinado número de casos que traga malefícios para a população. Então, a gente consegue bloquear, pelo menos, a entrada do vírus e deixar ele acontecendo lá nas matas. E, eventualmente, alguém pode pegar. Isso a gente não tem totalmente como evitar. Por isso que a febre amarela ficou acontecendo. Isso é um pouco diferente de... Eu não digo nem de Zika, que ainda é muito cedo, porque a gente conhece pouco sobre o Zika ainda. Vamos descobrir muito mais coisa, temo. Mas dengue é o maior exemplo, né? Dengue a gente consegue controlar muito bem e fazer com que ele não aconteça, não exista nas cidades. Tanto que a gente conseguiu isso durante muitos, dezenas de anos. E aí, a partir dos anos 80, voltamos a ter dengue e agora, de uma maneira bastante difícil de controlar. Em relação ao que o poder público pode fazer, além da questão da vacinação, até porque tem uma série de contra-indicações que precisam ser lembradas. O que mais é possível fazer? Porque, principalmente na última década, as ações de combate ao mosquito têm sido mais intensas e, mesmo assim, não tem resultado efetivo. Caso contrário, essas doenças não estariam presentes. O que pode fazer o poder público nesse momento? Bom, a primeira coisa que eu acho que temos que ressaltar é que a gente não conseguiu fazer todo o nosso dever de casa. A gente, mais ou menos, sabe o que tem que fazer. Mas, pelas dificuldades próprias de recursos e de investimentos e políticas públicas, acabamos não conseguindo fazer tudo o que a gente sabe e deveria ter feito. Isso, eu acho que é uma coisa importante de ser ressaltada. A segunda coisa é termos uma visão mais holística desse problema, até sobre coisas que a gente vinha comentando agora há pouco. Um controle, por exemplo, sustentável e adequado de desmatamento, de destruição das nossas matas, de não ocorrerem a mineração descontrolada, com modificação do meio ambiente dessas matas, isso eu tenho certeza que também tem um impacto sobre esse controle da doença. poderíamos trabalhar um pouco em cima disso e que talvez isso tivesse um impacto. Só uma coisa a mais que poderia ser trabalhada. Tem algumas pesquisas que têm trabalhado um pouco em cima, até por ser em Minas Gerais, do desastre de Mariana. Até onde isso realmente pode estar associado com esse novo surto de febre amarela? Como a gente sempre acredita que é multifatorial as coisas, é difícil a gente dizer que seja apenas um fator. O que a gente sabe é que o desequilíbrio ambiental, com certeza, deve ter alguma associação em relação a isso. Agora, exatamente qual desequilíbrio ambiental, não sei te dizer. Pode ser? Pode. Já existem pesquisadores trabalhando nessa área e pode ser que a gente encontre alguma relação nesse tipo de coisa. Mas a gente deveria olhar como um todo, não só isso, mas todas as licenças ambientais para mineração, para exploração de madeira. Se o Estado, a saúde pública e o Estado incorporarem essa preocupação também, eu tenho certeza que seria, no futuro, vamos ter um controle um pouco melhor sobre essas coisas. Voltando à questão da vacina, doutor, só para esgotar esse assunto, Farmanguinhos produz a maior parte da vacina contra a febre amarela do mundo. É o grande produtor da vacina. Não há possibilidade de faltar vacina. Quer dizer, essa segurança o cidadão tem. Nós somos produtores, temos condições de suprir a nossa demanda. E não só isso, nós temos o poder de decidir quanto que vamos produzir, que muitas vezes para outros medicamentos a gente não tem isso, né? Então, nós temos, de acordo com os indicadores que vão acontecendo, tanto que agora, esse mês, já praticamente triplicou o número de doses fabricadas da vacina. Então, realmente, não acho que isso seja uma preocupação. Não é uma coisa que venha me preocupar. O importante é definir quem vai receber a vacina. Porque também, se a gente, se a população começar a ficar preocupada demais com isso, começar a procurar muito a vacina, e pessoas que não necessariamente corram tanto risco de adquirir febre amarela, façam a vacina, pode ser que falte para quem corre mais risco de adquirir febre amarela. Então, na verdade, minha preocupação maior é como vai haver a distribuição dessas vacinas. Então, se a pessoa que já se vacinou uma vez e resolve se vacinar novamente, porque está com medo, essa pessoa corre algum risco ou não? Não, maior do que o próprio da vacina. Ou seja, fazer duas doses, os estudos não mostram que a pessoa tenha mais reações do que fazer uma dose só. Só que, claro, vai correr o risco de receber de novo uma vacina de vírus atenuado, que pode ter algumas reações. Quais são os grupos, na sua avaliação, que realmente devem se vacinar? Até pela questão da quantidade, até pela questão das contrasindicações. Aquelas pessoas que daqui a pouco estão assistindo e pensam, vou correndo no posto de saúde me vacinar, mas não tenho certeza se precisam ou não. Hoje, nesse cenário que nós temos com os três estados mais críticos, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, com essa quantidade de número de óbitos, hoje o que é o considerado grupo de risco? Isso são coisas dinâmicas, vão acontecer de uma maneira dinâmica. Por enquanto, nesses quatro estados, qualquer pessoa que viaje para esses quatro estados, independente de onde vai ir, ela deve receber a vacina. Por exemplo, há algum tempo atrás, a gente dizia assim, não, só vamos fazer a vacina se a pessoa for se expor à área silvestre. Se a pessoa for ficar na cidade, não teria por que fazer a vacina. O número de casos é tão grande que agora isso mudou. Então, a pessoa vai para esses estados, mesmo que vá ficar pouco tempo, é indicado que faça a vacina dez dias antes. Então, sempre que for se expor nessa área de risco. Estamos em Porto Alegre, moro em Porto Alegre, não pretendo viajar, não vou fazer a vacina. Deixe a vacina para fazer quem for se expor a maior risco. Pessoas que invadem a mata, que trabalham, bom, essas nem se fala. Já deveria estar vacinadas. Pessoas que trabalham com mineração, motoristas de caminhões, tem muita questão profissional também nisso. Essas deveriam, com certeza, estar bem vacinadas. Tem algum limite de idade para fazer a vacinação? Estava agora, há pouco, conversando com uma colega sobre... Ela disse que levou o filho, a criança, a vacinar. E aí, a criança são duas doses, né? São. Tem alguma contraindicação? Sim. É indicado... Só é liberado para crianças acima de nove meses. Entre seis e nove meses, eventualmente, a gente utiliza em casos de epidemia ou de alto risco, por exemplo, abaixo de seis meses é totalmente contraindicado. Então, porque a criança vai acabar tendo muito efeito colateral. E uma das complicações maiores da vacina, que é uma encefalite, uma inflamação cerebral. E isso acontece, geralmente, em crianças e idosos. Por isso, também, pessoas acima de 60 anos devem ser muito bem avaliadas sobre o risco-benefício de receber a vacina. Portanto, entre nove meses e 60 anos, não existe nenhuma discriminação em relação a isso. O governo, o nosso governo, recomenda duas doses. Em crianças, se faz a nova dose, pode fazer depois dos nove meses ou nos nove meses, depois com quatro anos, e em adultos com uma diferença de dez anos. Basicamente, é essa a recomendação. Doutor, Cláudio, vou pedir licença. O Frente a Frente faz um breve intervalo. Já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje conversa com o infectologista Cláudio Stadnik sobre o mosquito Aedes aegypti e as doenças que ele transmite. Flávia, tem uma pergunta. É importante a pessoa buscar um tratamento logo que começa a ter esses sintomas? Muda muito o prognóstico dessa doença? Sim, faz diferença. A pessoa, quando se existe essa suspeita, é bom que procure o atendimento antes de estar muito avançado nessa doença. Isso faz com que a gente previna várias das complicações que podem acontecer, porque, na verdade, como é uma diminuição do funcionamento da parte hepática, da função hepática, a gente tem como repor várias coisas antes, evitar complicações, ele tem que ficar num cuidado, ver quais são as necessidades de cuidados intensivos. Então, as pessoas, que a gente já conversou um pouco sobre isso, mas com febre, sem sintomas respiratórios, que passem do segundo ao terceiro dia, se recomenda que vão procurar um serviço de saúde para tentar fazer o diagnóstico. Até porque, mesmo que a pessoa não esteja muito doente, não esteja mal, ou nem vá desenvolver a doença, pelo menos ela já começou a ser monitorada, ela começou a ser orientada, já existe uma recomendação, por exemplo, não se pode usar alguns medicamentos em quem tem suspeita de febre amarela, assim como dengue, não se pode usar ácido acetil salicílico, por exemplo, então ela já pode ser orientada nesse sentido, a haver uma hidratação maior, então, com certeza, a busca precoce por um atendimento diminui complicações. Agora, acaba também dificultando um pouco para os profissionais a identificação da doença, quando nós estamos tendo ainda surtos ligados à dengue, que mesmo com todas as ações está difícil de conseguir frear o número, ainda tem a chikungunya, ainda tem a zika, que como o senhor havia comentado um pouco antes, ainda não se descobriu tudo sobre as ações desse vírus. Sim. Dois aspectos importantes sobre essa tua pergunta. O primeiro aspecto é, até voltando a uma pergunta anterior, sobre o que poderia ser feito como medidas de controle. Quanto mais capacidade, tecnologia, diagnóstica a gente tiver no país, isso vai facilitar essa vida dos médicos para fazer esse diagnóstico, vai diagnosticar melhor, ou seja, vai identificar melhor a situação do país e, obviamente, isso vai trazer benefícios para a população. Então, essa é outra medida de controle, não de controle específico da doença, mas se a gente tiver métodos diagnósticos melhores, a gente consegue tratar melhor das pessoas e saber melhor da situação. A gente não tem, os testes diagnósticos têm suas limitações, a gente não tem todos os testes diagnósticos muito simples e muito fáceis, não tem um teste rápido para algumas coisas e para outras tem. Então, quando a gente pensar nisso, na dificuldade que o médico enfrenta, o paciente vai ter três dias, febre alta, mal-estar, dores no corpo, o que é isso? E que tipo de exame a gente vai solicitar? Esses exames mais modernos que identificam a doença nos primeiros dias são exames normalmente mais custosos, normalmente só grandes centros acabam tendo. A Secretaria, o Ministério da Saúde e as secretarias têm um esforço de tentar disseminar e colocar à disposição dos médicos esses testes diagnósticos na cidade. É outra coisa que também pode ser medida através da mortalidade de bugios e outras coisas, para onde mandar os testes diagnósticos. Agora, tem esses casos que acabam ocorrendo a mortalidade. Com o tratamento, é possível evitar a mortalidade ou não? Não existe um medicamento direto contra o vírus. Então, na verdade, o que a gente consegue é dar suporte para o paciente. Então, o paciente que começa a ter todos esses sintomas e começa a ter uma lesão hepática, ele pode ser suportado através de terapia intensiva, hidratação, ventilação mecânica, mas tratamento específico para o vírus nós não temos. E o mesmo vale para as outras doenças transmitidas pelo Aedes, né? O mesmo vale. Mas lembrando que a febre amarela, proporcionalmente, é a que mais tem mortalidade, seguida depois da dengue, e os outros praticamente não têm nenhuma mortalidade, apesar de terem outras consequências. Pois é, a gente teve, de 2015 para 2016, o surgimento dos casos de zika, né? Todo aquele problema envolvendo a microcefalia e tal. Tivemos casos até de atletas que não vieram para o Rio de Janeiro com medo da transmissão da doença. O senhor disse que tem novidades em relação à pesquisa desse vírus. São novidades que preocupam? Sim, são novidades que trazem algumas preocupações. A gente está descobrindo melhor o funcionamento desse vírus e que tipo de tropismo que ele tem, que é o que a gente chama, onde é que ele entra, onde é que ele vai, o que ele atinge, né? E nós descobrimos, a gente já imaginava isso, mas agora está bem comprovado, que ele tem um neurotropismo muito intenso. Então, ele, logo que ele se dissemina pelo corpo, ele procura o ambiente do sistema nervocentral e dos nervos. E isso faz com que ele provoque alterações na funcionalidade desses neurônios e pode, principalmente, alterações no desenvolvimento deles. Por isso que crianças são, as, digamos assim, mais afetadas. Mas nós, por exemplo, descobrimos que não só crianças apresentam problemas neurológicos, adultos também. Então, síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome neurológica também que pode dar em adultos, agora já está bem associada ao Zika. Distúrbios de desenvolvimento, às vezes, não identificados num primeiro momento, estão sendo identificados anos depois nas crianças. Então, mesmo crianças que não tenham microcefalia, podem, depois de alguns anos, apresentar diminuição do desenvolvimento ou dificuldade de desenvolvimento por causa do Zika. Ou seja, ele está sendo um vírus de muito mais impacto do que a gente imaginava antes. Mal e mal, a gente o conhecia há alguns anos atrás. Na verdade, a gente já o conhecia desde 1947. Mas nós não sabíamos de toda essa implicação que agora a gente está tendo a oportunidade de ver. E vale ressaltar também, para parabenizar, os pesquisadores brasileiros. Praticamente todos esses estudos são de pesquisadores brasileiros, de tecnologia de ponta. Tivemos, inclusive, uma pesquisadora, Fiocruz, que foi reconhecida internacionalmente. Exatamente. Então, reconhecendo de novo que o Brasil, nesse sentido, enfrentou a situação de uma maneira até surpreendente, com uma produção científica muito valorável em relação ao Zika. A gente está aprendendo muito. Doutor, nos primeiros balanços do Ministério da Saúde, no início desse ano, eles apontaram uma grande preocupação em relação à febre chikungunya, porque teve pouquíssimos casos no ano passado e já teve uma elevação. E também é uma doença que já se conhece um pouco mais, entretanto, que traz sequelas que são mais longas e são bem mais penosas para os pacientes, também com tratamentos paliativos. Qual é a preocupação em relação a essa doença? Isso é uma coisa interessante do ponto de vista epidemiológico, que vale a pena comentar também. Quando a gente conhece um vírus desses anos atrás, geralmente, esses vírus são vírus que a gente se depara por enfrentar ou por desmatar, ou por entrar no ambiente que era deles. Então, o ser humano entra no ambiente que era deles e acaba se deparando com o vírus. Isso, quando acontece um número de casos na África, lá em 1960, 1970, é uma coisa. Tem centenas de pessoas afetadas e acabou. Quando um vírus desses entra no Brasil, por exemplo, no Nordeste, e começa a atingir centenas de milhares de pessoas, a gente começa a ver uma série de outros sintomas. Tanto que foi questionado no início. Ah, o Zika realmente é causador de microcefalia? Não é bem assim? Vamos ver. Antes nunca tinha causado. Não. E aí, quando a gente vai ver, realmente não tinha causado, até porque não tinha tantas pessoas atingidas. Com o chikungunya, aconteceu alguma coisa parecida com isso. Então, agora a gente tem uma série de casos, uma quantidade de casos grande, e a gente começa a ver os impactos do chikungunya em todos os aspectos da vida. Então, o grande problema, ele praticamente não existe mortalidade associada à chikungunya. As pessoas não morrem. Mas elas podem ter síndromes de dores articulares, principalmente, que podem durar muito tempo, às vezes até dois anos. Isso faz com que tenha um impacto sobre as atividades das pessoas. Então, as pessoas não conseguem trabalhar, as pessoas ficam de atestado, e aí vem todo o problema da nossa previdência, de seguro-saúde. Ou seja, começa a ser um impacto social bem maior do que a gente imaginava que antes teria. Então, a gente vai aprendendo com isso. Então, são vírus que vão acontecendo agora com impactos totalmente diferentes do que a gente imaginava antes. Mas, fazendo uma comparação, o ebola é um vírus com altíssima letalidade, 50%, 70% às vezes. Mas, o que que acontecia? Enquanto ele ficasse restrito a pequenas comunidades na África, é uma coisa. Quando ele começa a se disseminar e a possibilidade de pegar milhares de pessoas, é totalmente diferente. O impacto disso pode ser devastador. Aqui no Rio Grande do Sul, tem quais as regiões que são mais preocupantes em relação à presença dessas doenças? Bom, dengue aqui está muito bem estabelecido. Nós temos vários casos aqui que eu digo região metropolitana. Então, a gente já tem vários casos estabelecidos. Quase sempre tem, com aumentos e diminuições, enfim. Mas, a gente tem uma transmissão importante. Tanto que, a gente está praticamente em nível de alerta de Aedes aegypti. Porque a vigilância faz um monitoramento dos mosquitos, para saber quantos Aedes aegypti tem. E a gente tem bastante aqui na região metropolitana. Então, o dengue aqui é uma coisa que a gente vai ter que enfrentar, e isso muito mais. Quanto à febre amarela, a gente tem uma preocupação maior, principalmente com o norte e noroeste do estado. E esta região, que da outra vez, lá em 2009, 2010, chegou, muito próximo de Viamão, até por ali. Mas, por enquanto, a gente não tem nenhum caso e nenhuma preocupação. Pelo menos, num momento, aqui nessa região, especificamente. Embora a gente se preocupe de que isso possa acontecer. Ou seja, eu posso estar falando isso hoje, e daqui a pouco a gente já começa e possa ter caso. Quando a gente tem um sistema de saúde que é um pouco delicado, até porque ele está sobrecarregado, como é que fica a preocupação mais, até o senhor sendo médico da Santa Casa, fica todas essas doenças associadas, caminhando pacientes com quadros cada vez mais delicados? Nós estamos preocupados, porque a gente está com um limite de atendimentos. Você sabe muito bem, a gente tem uma deficiência de leitos enorme, a gente tem as nossas emergências superlotadas. Qualquer coisa que venha a aumentar, a sobrecarregar, mesmo que seja de pequena monta, a gente já vai ter grandes dificuldades de acolher, de atendimento, enfim, de levar adiante todo esse atendimento. É claro que existem maneiras de gestão, de a gente conseguir trabalhar esse tipo de situação, principalmente se acontecer um aumento do número de casos importante. Mas vocês imaginem que o que acontece é que essas pessoas vão ter febre, por exemplo, e vão ter que procurar um atendimento. Essa febre pode ser por vários motivos, dentre eles dengue, febre amarela e essa possibilidade, digamos. Mas vão chegar um monte de outros casos. Então, normalmente, a gente precisa de uma capacidade de atendimento muito maior. Isso nos traz preocupações, principalmente com o atendimento de porta de entrada, que a gente fala que é aquele das emergências e de atendimento direto. Mas além da capacidade de atendimento, quer dizer, o número de pessoas, a estrutura, a capacitação dentro do sistema de saúde pública para que ocorra a notificação, para que não haja subnotificação dessas doenças? Sim, se tem todo um esforço para se fazer isso. Dois desafios se encontram nesse sentido. A primeira é que o próprio sistema de saúde, como tem poucos casos, digamos assim, aqui no Rio Grande do Sul a gente não teve febre amarela. Os profissionais, mesmo que estejam capacitados, não têm aquele pensamento de melhor fluxo de atendimento. Diferente, por exemplo, agora em Minas Gerais, que provavelmente já está todo mundo bem acostumado a como dar o encaminhamento para o atendimento desses pacientes. Então, a gente precisa de treinamento frequente e trabalhar em cima disso. E volto a dizer, questão de diagnóstico também, ou seja, a gente precisa ter testes e os testes têm que estar facilitados para que as pessoas o realizem. Então, isso é uma coisa que dá para planejar antes, não é uma coisa que precisa esperar que comece a acontecer casos para depois a gente planejar. Agora, voltando na questão do Zika, há um tempo atrás a orientação era mulheres que querem engravidar, de repente esperem um pouco, vamos ver como é que fica. Como é que estamos nesse momento, né? Seguimos com essa preocupação, com esse alerta? Sim, segue-se com esse alerta e eu diria que agora, antes era só uma suspeita, agora nós temos a confirmação disso. Então, a preocupação é verdadeira e a preocupação deveria estar incluída num processo de risco-benefício como qualquer coisa na vida que a gente faça. Então, quando a gente decide, então, engravidar, vamos correr alguns riscos de algumas coisas e o Zika vai ter que estar envolvido nesse pensamento de riscos, assim. É claro que essa questão de esperar é uma coisa muito individual, assim. Não pode haver uma recomendação da gente, não espere-se, não engravide. Isso vai ter que ser conversado, de preferência, numa relação médico-paciente, sentados e para avaliar bem, porque vai continuar acontecendo esse número de casos, dificilmente a gente vai conseguir mudar isso, né? Então, não vai mudar. Na época que teve o aumento no caso de Zika, havia algumas recomendações, além do combate ao mosquito, que segue valendo já bastante tempo, o uso de protetor, repelente, principalmente, e também a proteção em alguns horários, evitar a exposição, início da manhã, final de tarde. Já pelas características similares, seguem essas mesmas orientações de proteção. Isso segue. Nenhuma coisa nova aconteceu nesse assunto, nesse problema. Seguem essas recomendações e as pessoas... O problema é que, às vezes, as pessoas começam a relaxar, digamos assim, né? No primeiro momento, ah, está todo mundo mais preocupado e aí todo mundo faz. E agora, puxa, está se falando pouco de Zika, não, nem vou fazer mais, não corro mais risco. Não, não é bem assim. Então, continua a preocupação de repelente, horários, principalmente ao amanhecer e anoitecer, que é o que gosta o Aedes aegypti. Sempre tentar ficar em ambiente de proteção, como ar-condicionado, por exemplo, se possível. Então, e que o sistema público se preocupe em diminuir o número de Aedes aegypti na cidade, assim como as pessoas que são corresponsáveis. Eu acho que todo mundo tem que assumir seu lado de responsabilidade, né? Não deixar água parada exposta, cuidado com os vasos, não deixar aquela aguinha, fechar bem as caixas d'água. Todas essas recomendações que a gente já está careca de repetir, elas continuam valendo e cada vez mais. A vantagem é que a gente não se protege só de uma doença, a gente acaba se protegendo de várias doenças. Mas até porque se fossem feitas as medidas corretas há 10 anos atrás, talvez a gente não tivesse nenhuma das quatro, né? Talvez. E agora, que força tem esse mosquitinho, né, doutor? Do ponto de vista entomológico, qual é a diferença? O que é que... Qual é a característica? Interessante do Aedes aegypti. Por que que o nome dele é Egipte? Ele... Por causa das edificações. A gente acredita que ele acompanhou as edificações do ser humano. O Aedes aegypti é que começou a acompanhar o ser humano já na África, naquela época, em que começava-se... O ser humano começou a armazenar água próximo a ele. Então, começou a armazenar água, a Aedes se adaptou muito bem a isso e começou, na verdade, a acompanhar o homem. Então, o Aedes aegypti é um companheiro do homem, está indo junto com ele, né? E justamente por essa facilidade, essa questão de ficar mais em água limpa. E com todas essas facilidades para ele. Então, na verdade, não é nenhuma novidade o Aedes aegypti nos acompanhar. A novidade é, e talvez é uma coisa que a gente possa discutir sobre globalização, a globalização física das pessoas viajarem muito facilmente, de estarmos conectados no mundo, em todas as regiões. Ou seja, a gente começa a se expor a bichinhos que antes eram relacionados apenas àquela região. E isso é uma coisa inevitável, me parece. A gente não vai regredir e talvez construir muros ao redor dos países para evitar que o vírus chegue. Acho que não vai resolver. Aproveitando, a gente estava falando bastante de vacinação contra a febre amarela, que já existe, já está disponível na rede pública e está em pesquisa com o Instituto Butantan e até com o Hospital São Lucas de Porto Alegre, a vacina contra a dengue. Qual é a sua avaliação em relação também, talvez, será que vai valer a pena com a da febre amarela? A vacina já está disponível, né? Sim, já estamos em fase 3 e 4 de... Que são os últimos testes, né? Que são os últimos testes, exatamente. Estamos muito empolgados com o surgimento e a disseminação, possibilidade de disseminação dessa vacina. Porque a gente acredita que possa impactar nesse controle. Acaba sendo uma arma a mais, além do controle do Aedes, a vacina de dengue. E normalmente, pelos estudos que a gente tem visto até agora, é uma vacina bastante segura e com uma eficácia relativamente boa, mais baixa do que os 95% da febre amarela. Mas, mesmo assim, com uma boa taxa de relação risco-benefício. E ela também é com o vírus vivo, amenizado? Quer dizer, aquelas contraindicações da febre amarela também vão valer para essa vacina? Vão valer para essa vacina também, sim. Mas essa vacina já está disponível na rede privada? Sim, já tem uma empresa francesa que a produz. Ela não consegue, claro, distribuir isso de uma maneira para todas as pessoas que precisariam. Então, é só uma coisa mais privada. E o senhor considera seguro? As pessoas podem procurar esse recurso? Sim, todos os testes, até o momento, têm sido de bastante segurança. É claro que a questão de vacinação, a gente aprende com... Demora muito tempo. Para vocês terem uma ideia, a identificação de um produto desses que funcione, precisa ser testado como vacina, ou seja, aplica e espera para ver se as pessoas ficam doentes ou não. Tem que esperar, às vezes, muito tempo. Então, leva muito tempo para a gente confirmar a eficácia de uma vacina. E depois, a gente começa a aplicar. Uma coisa é funcionar a vacina individualmente. Outra coisa é o quanto ela vai funcionar coletivamente. Isso tem diferenças. E importantes, que normalmente o setor público vai avaliar, em termos de custo-efetividade, o quanto que vale a pena aplicar aquela vacina ou não. Um exemplo, a vacina de HPV. Então, já existe nos Estados Unidos há muitos anos a vacina de HPV. A gente sabe da eficácia dela. Só que foram necessários estudos comprovando a redução de carcinoma de colo, de útero, para que comece a valer a pena, do ponto de vista de governo, aplicar essa vacina para um grupo grande de pessoas. Então, a vacina, às vezes, pode funcionar individualmente, mas não necessariamente funciona coletivamente. Tanto que a gente tem uma série de vacinas na rede privada que não estão sendo oferecidas pela rede pública. E não quer dizer que uma seja pior do que a outra ou que não precise uma da outra. Quer dizer que apenas que a nível de saúde pública, de repente, não vale a pena aquele tipo de vacina que está sendo oferecido na rede privada. Mas o indivíduo pode se aproveitar e se utilizar dessa rede privada para benefício próprio. Há algumas dúvidas, principalmente quando aparecem doenças que não são tão comuns, como o próprio aconteceu com a gripe, quando teve a gripe A, que um monte de questões voltaram a ser questionáveis. Mas, principalmente, em relação a essas quatro doenças. A pessoa pega uma vez cada uma delas e depois ela não pega mais? Ela pode pegar e ela ir agravando gradativamente? Para esclarecer um pouco essas quatro doenças? Sim, para cada uma tem um pouquinho de diferença. Em termos de dengue, por exemplo, existem cinco sorotipos, sorogrupos de dengue. A pessoa pega um e fica protegida durante um período de tempo para aquele tipo. Ela pode pegar imediatamente qualquer outro tipo. Mas ela fica protegida durante um período de tempo, dependendo do tipo e da pessoa. Pode ser um ano, dois anos ou mais que ela fique protegida daquele tipo. Mas se entrar outro tipo e ela for picada por mosquito com um vírus de outro tipo, ela vai fazer a doença de novo. Então, a proteção não é para toda a vida. De nenhuma dessas doenças a gente acredita, a gente sabe pouco sobre zika e chikungunya. Mas a gente sabe que não funciona a proteção por toda a vida. A vacina, sim, da febre amarela dá proteção por toda a vida. Mas se eu não fui vacinada e peguei a doença, trato paliativamente os sintomas, me recupero, isso é picada novamente, vou ter a doença novamente? Por um período de tempo, tu ficas protegido e depois podes adquirir de novo. Agora, o senhor comentava antes a respeito da importância da ciência, né, doutor? E eu acho que esse, tudo isso que aconteceu, o senhor falou também do quanto o senhor é apaixonado pela infectologia, né? Antes de começar o programa, o senhor falava sobre isso. E eu acho que isso tudo também, ele traz uma mensagem positiva, que foi a capacidade da ciência brasileira, ciência brasileira especificamente, de dar uma resposta e de achar resultados, né? A essas agressões, né, que são agressões naturais. Eu acho que isso é importante, né? Para a sociedade saber também que nossos cientistas, que a nossa ciência, ela dá respostas. Tenho certeza disso, estava ressaltando isso um pouco tempo antes, justamente porque a gente tem aquele preconceito, né? De que, ah, pesquisa no Brasil, toda ela é meio complicada e é mesmo quem faz pesquisa. E isso só traz mais méritos. Porque para fazer pesquisa no Brasil, realmente precisa ser de muito esforço, assim. Não é tão facilitado como em outros países. E eu tenho certeza que o Brasil conseguiu dar uma resposta em relação a isso. Claro que com alguns institutos se despontando, e que a gente já sabia, a gente sempre soube que faziam coisas de primeira linha, né? E agora só demonstraram isso. A gente tem muito a crescer. Obviamente que se houvesse uma preocupação maior, tanto do setor público ou às vezes até de investimentos privados em pesquisa, facilitando a vida do pesquisador, tenho certeza que poderia ter sido muito, uma resposta muito maior. Nós temos muito a crescer, tanto do ponto de vista de financiamento, como do próprio ponto de vista regulatório, ou seja, facilitar processos burocráticos da Anvisa, facilitar processos burocráticos da Conep, que são coisas que o pesquisador se depara e tem que enfrentar, talvez com mais dificuldade do que em outros países. Mas eu tenho certeza que já demos uma boa resposta e a gente poderia fazer bem mais. Ok. Bom, doutor, nós estamos chegando ao fim do programa. Eu gostaria que o senhor desse um último recado para o nosso telespectador a respeito de como ele deve estar atento em relação a essas doenças, aos sintomas e também até tranquilizar um pouquinho, né? O telespectador, em função de que, enfim, também não é nenhum caso de vida ou morte. É, acho que esse é o primeiro recado, assim, não há motivo para pânico. Nós não estamos enfrentando uma epidemia descontrolada, não é essa situação que nós estamos vivendo. Talvez com dificuldades em relação ao controle do Aedes aegypti, que aí sim eu vejo a população como participante disso. Nós já sabemos o que temos que fazer, só temos que implementar e todos fazermos. E controlar a nós mesmos. Assim, ah, encontrou que um vizinho está tendo dificuldade e não faz? Vai lá, fala com o vizinho, conversa, pede para que revise. Olha, estou vendo a tua piscina aqui, não tratada, com água ali no fundo. Quantas vezes a gente vê isso, né? Para a comunidade assumir isso como uma coisa dela também. E que isso, com certeza, tem grandes efeitos na doença comum, no controle da doença como um todo. Ok. Doutor Cláudio, agradeço muito a sua presença aqui no programa. Agradeço também as colegas de bancada. Como sempre, agradeço muito a sua audiência. Uma boa noite e até a próxima. Agradeço também as colegas.